O paraíso, onde eu peguei a perixa A que me deram o céu, você queria ver o ar Eu te quero só pra mim, como as outras são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder ficar Eu te quero só pra mim, como as outras são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder ficar Eu te quero só pra mim, como as outras são no mar